Aqui, para deixar uma palavra, quero deixar uma palavra de apoio aos agentes da PSP, da GNR e à Guarda Prisional. Nós, portugueses, estamos com vocês. Se vocês tiverem mais e melhores condições ao conseguir que nós nos sintamos mais protegidos, vocês também se sentem mais protegidos, já que vocês deixam a vossas famílias para nos proteger a nós todos portugueses. Por isso, quero deixar aqui uma palavra de agradecimento e sei que, de norte a sul e nas ilhas, vocês estão sempre a lutar nas câmaras municipais, nos postos ou nas esquadras e quero deixar um grande, grande agradecimento e continuem na luta. E tu, tal como eu, se apoias, republike este vídeo para chegar a quem é que deve chegar a esta energia. Nós, portugueses, estamos todos com vocês. Nós apoiamos as nossas forças de segurança. Estamos juntos.